E aí galera do canal, beleza? Canal Tech Tutorial com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como remover propagandas do seu celular. Sabe aquelas propagandas que ficam aparecendo do nada? Você tá navegando, você tá usando o seu dispositivo e de repente fica aparecendo aquelas propagandas chatas na tela. Hoje eu vou te ensinar como remover propagandas do seu celular. Então fica comigo até o final essa dica aqui é super rápido, fácil e vai te ajudar, beleza? Mas antes pessoal, já deixa o seu like para te ajudar. Se é novo por aqui, quero te convidar a se inscrever no canal. Já clica no botão vermelho e inscrever-se e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Então é isso aí, bora para o vídeo! Bem pessoal, o que você precisa fazer é o seguinte, assim que a propaganda aparecer aí no seu dispositivo, assim que ela aparecer aí na sua tela, o que você vai fazer? Você vai acessar a Play Store, tá? Mas você tem que fazer assim que a propaganda aparecer, beleza? Quando a propaganda aparece aí no seu celular, na sua tela aí, imediatamente você já tem que acessar a Play Store, beleza? Vai vir aqui na Play Store, vai clicar naquelas três barrinhas no seu canto superior e vai clicar nessa primeira opção Meus Apps e Jogos. Entrando nessa tela, pessoal, você vai ver que lá em cima vai ter três barras, tá? Atualizações, instalados e biblioteca. Você vai pegar e vai clicar na opção Biblioteca. Depois que você clicar em Biblioteca, pessoal, vai estar aparecendo aí alguns apps que possivelmente você já baixou, tá? Então o que vai acontecer? Você vai clicar nessas três barrinhas aqui, ó, do seu lado direito, em frente à palavra ordem alfabética. Você vai clicar e aí, pessoal, já vai estar aparecendo pra você aqui essas duas opções pra você classificar. Classificar por ordem alfabética ou classificar por recentes. Você vai pegar e vai marcar essa opção recentes. Bem, pessoal, chegando aqui nessa tela, a Play Store já vai mostrar pra você qual foi o último app, o app mais recente que abriu no seu dispositivo, tá? Então se essa propaganda apareceu no seu dispositivo, por causa de algum app instalado no seu celular, ele vai estar aparecendo aqui pra você. Então o que você vai fazer? Você vai vir nesse primeiro app aqui e vai desinstalar, pessoal, porque é através desse app que tá aparecendo as propagandas no seu dispositivo. Esses aplicativos, quando você baixa, às vezes ele vem com algum malware que o próprio desenvolvedor colocou nele pra que ele fique aparecendo propaganda no seu dispositivo e assim ele consiga remunerar, ganhar dinheiro através desse aplicativo. Então ele vai ficar jogando essas propagandas na tela do seu dispositivo pra você clicar e ele ganhar algum dinheiro. Então o que você vai fazer? Vai aparecer aqui pra você o app mais recente, que possivelmente foi o que abriu a propaganda. Você vai pegar e vai desinstalar. E pronto, pessoal, aí é só você tá desinstalando o app e você já vai tá tirando essas propagandas que ficam aparecendo na tela do seu celular. Caso você queira fazer algo mais profundo, eu recomendo você tá instalando aí um antivírus, tá? Onde vai tá fazendo uma barredura melhor no seu dispositivo, vai tá mostrando aí os possíveis aplicativos que estão com vírus ou com malware e aí você faz a desinstalação. Nós fizemos um vídeo aí mostrando o passo a passo de um antivírus, como instalar, como usar e como remover. Se você quer saber mais, eu vou deixar o link aqui no card e vou deixar o link também na descrição do vídeo, onde você pode tá acessando e aí você baixa esse aplicativo e consegue tá fazendo uma barredura melhor e removendo aí os possíveis apps que estão com essas propagandas, beleza? Bem, pessoal, esse foi o vídeo, essa foi a dica, espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. Você gostou desse vídeo? Gostou dessa dica? Já deixa o seu like pra nos ajudar. Se você é novo por aqui, gostou desse vídeo, gostou dessa dica, quero te convidar a se inscrever no canal. Já clica no botão vermelho, inscrever-se e ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, não conseguiu, tá tendo alguma dificuldade, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Vou ficando por aqui, é nóis, valeu, falou!